Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então o vídeo de hoje vai ser para vos mostrar e falar um pouquinho acerca destes stickers para decoração de unhas. Estes aqui foram-me enviados pela Temar. Isto foi a primeira vez que eu usei e filmei ao mesmo tempo, portanto é a minha primeira tentativa com eles e vocês vão poder acompanhar isso já mais à frente na demonstração. E no final eu irei falar-vos um pouquinho sobre as minhas considerações deste produto, o que é que achei dele. Posso já mostrar-vos como é que ficou o resultado final da manicure que eu fiz. Ficou assim, eu resolvi fazer uma accent nail e usei então este mais clarinho com os brilhantes em rosa e prateado. O outro que eu tenho aqui, o outro modelo, tem um fundo fosco completamente opaco em preto e depois tem uns brilhantes coloridos. Eu decidi começar por este aqui transparente porque achei que fosse mais fácil, sendo eu iniciante nisto e para uma primeira tentativa, achei que estes aqui transparentes fossem mais fáceis do que estes aqui que são completamente opacos. porque uma vez que são transparentes eles vão dar menos aso e resolve, vai ser menos visível, caso não fique assim tão, tão direitinho na unha. Estes aqui são muito bons para iniciantes e para primeiras tentativas. Vamos então agora ver a demonstração. Eu fiz tudo pela primeira vez como estava a dizer e filmei ao mesmo tempo, portanto esta vai ser uma demonstração da minha primeira tentativa e vocês vão poder ver o resultado e como foi muito fácil de aplicar. Então eu já estive a ler as instruções aqui atrás e nas instruções diz que nós devemos limar bem a superfície da unha para retirar todos os óleos e aplicar diretamente o sticker. Como este sticker é translúcido eu vou pintar as minhas unhas, portanto não vou fazer bem esse passo, não vou seguir. No caso destes aqui devem seguir esse passo, tirar a oleosidade toda da unha e depois aplicar o sticker, mas como eu quero pintar a minha unha, porque este é translúcido e vai-se ver por baixo, eu vou saltar aqui este passo de limar bem a superfície da unha porque não vai ser bem por aí que nós vamos ir porque vamos pintar a unha, logo não fará sentido limar a unha. Nós devemos procurar um tamanho que seja adequado ao tamanho das nossas unhas. Vou fazer uma accent nail, vou pintar a minha unha de prateado porque acho que vai ser uma cor que vai ajudar a sobressair os brilhantes, portanto isto vai ser uma coisa que vocês vão fazer consoante os stickers que tiverem, consoante o look que querem fazer nas vossas unhas. No meu caso eu vou então pintar uma unha com este prateado da Letícia Well, que é o número 11. Pronto, eu já pintei a unha, já deixei secar muito bem para agora poder fazer pressão sobre a unha ao aplicar o sticker sem danificar o que está por baixo. E o tamanho que eu escolhi para a minha unha foi este aqui. É muito fácil vocês verem qual é que se adapta porque como isto é transparente, vocês facilmente conseguem ver qual é que se adapta a vossa unha e qual é que vai ficar mais perfeitinho. E no meu caso eu vou escolher este segundo tamanho aqui. Ele descola-se muito bem, como conseguem ver. É muito fácil de retirar. E agora vou encostar aqui bem ao fundo da unha e vou fazer pressão com os meus dedos mesmo e vou alisar tudo muito bem. Como podem ver ele já está aplicado e serviu mesmo perfeitinho no tamanho da minha unha. Agora vou cortar o excesso recorrendo a uma tesourinha. E agora vou tirar ainda isto que sobrou aqui, que eu não consegui cortar com a tesoura. Vou retirar esse excesso recorrendo a uma lima e fazendo assim para baixo até recortar este plástico do sticker. E pronto, já saiu o excesso. Já está o aplique na nossa unha. Como podem ver ele fica o mesmo perfeitinho e do tamanho exato da unha. E agora para terminar a manicure eu vou pintar as restantes unhas de cor de rosa para combinar com estes brilhantes aqui. E o verniz que eu vou usar é um da Flor Mar e é o P43. E pronto, agora que já viram a demonstração, conseguiram ver que é mesmo muito rápido e muito simples de aplicar estes autocolantes. Eles não requerem assim grandes ciências, basta mesmo só escolherem o tamanho que se adapta à vossa unha. Algo que vem muito facilitado, uma vez que esta parte aqui é transparente, vocês conseguem pousar assim em cima da unha e ver se o tamanho se adapta ou não. Muito simples, muito rápido de aplicar. Gostei muito disso. Eles são baratinhos, não são muito caros lá no site da Temarte. Eu já não me recordo ao certo do preço, mas depois vou deixar tudo na box de informações com respectivos links, tudo certinho para vocês verem. Caso tenham interesse, eu só recomendo isto, no entanto, se vocês quiserem uma manicure para algo pontual. Ou para uma festa, um evento, para saírem à noite, para algo assim, eu recomendo isto. Se vocês quiserem uma manicure mais duradoura ou uma manicure assim para o dia-a-dia, eu não recomendo mesmo nada isto. Porque, apesar de isto ser muito simples e fácil de aplicar, a parte que cola aqui dos stickers, o autocolante não é suficientemente forte para que isto vá durar muito tempo nas vossas unhas. Eu esqueci na demonstração de vos recomendar, mas apliquem na mesma um top gold por cima das vossas unhas todas, mesmo por cima da parte em que aplicaram o sticker. Apliquem na mesma para tentar prolongar um pouquinho mais a duração do sticker, mas eu já reparei que eles não têm a mesma força nenhuma para vos ir durar assim no dia-a-dia, mesmo com as lindas domésticas e tudo isso. Esqueçam, isto vai saltar das unhas e não vai durar nada. Portanto, aconselho isto apenas para estes casos, como eu disse, situações pontuais. Fica muito giro porque conseguem fazer uma manicure muito elaborada, muito giro, muito trabalhada em pouco tempo. Num espaço reduzido de tempo, vocês fazem uma manicure giríssima e estão prontinhas a sair, de outra forma não recomendo mesmo isto. Portanto, vejam se têm algum evento ou algo assim e quiserem fazer algo diferente nas unhas ou só mesmo para experimentar, eu aconselho. De outra forma, para algo de longa duração, não é um produto que eu recomendo. E pronto, é a minha review nestes autocolantes. Espero que tenham gostado de ver, que tenha sido útil. Se tiverem ainda alguma dúvida, alguma coisa que eu me tenha esquecido de abordar relativamente este produto, comentem que eu respondo assim que puder. E pronto, é tudo no vídeo de hoje e até à próxima!